Uma ressalva, peço desculpa porque era para ter feito essa apresentação oficial já na chegada do jogador, mas infelizmente vieram duas partidas fora de casa e chegou diretamente da Bélgica para o Norte, então a equipe estava estagiando no Norte, então mais uma vez peço desculpa e hoje é oficialmente apresentado o jogador aqui no clube. Então é um jogador muito importante, é a primeira vez que um jogador sul-coreano vem representar a camisola do Portimonense e será bem-vindo a chegada dele ao grupo e ao plantel como foi na apresentação dele lá no Norte. Então é um jogador que já estava sendo visto há muito tempo atrás, na época ainda que ele estava no Barcelona. É um jogador com muitas qualidades, é um jogador com muita técnica, então é um jogador que vai nos ajudar e muito ao plantel do Portimonense. Mais uma vez, seja bem-vindo, que represente muito bem essa camisola. Obrigado. Obrigado. O que é que o Luís achou nos primeiros dias em Portugal? Como me sinto? Sim, como me sinto? Eu falo espanhol? Pode ser. A verdade é que estou muito feliz de vir a Portugal, a Liga Portuguesa e o equipe como Portimonense. Para mim é uma oportunidade muito importante para mim e para minha família. E decidimos a decisão todos juntos e eu acho que era a melhor decisão que fiz. E obrigado pelo presidente, todos os clubes e todos os staff que me dieron a oportunidade de estar aqui e eu vou dar tudo para poder ajudar ao equipe e onde pode merecer estar o Portimonense. Que mensagem para os electros do Portimonense? Desde o primeiro dia que eu cheguei ao Porto, porque estávamos aí em concentração, porque jogávamos dois partidos fora, mas desde o primeiro dia me senti muito cómodo com todos os companheiros, a gente, todos são muito humildes que me trataram muito bem no primeiro dia, assim que me sinto cada vez melhor e espero seguir melhorando. Obrigado. 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 Obrigado.